A obrigatoriedade de se enviar para associar o exame toxicológico do motorista profissional empregado está de volta e essa obrigatoriedade começa agora a partir do mês de agosto de 2024. Nós vamos falar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel e eu estou aqui em mais uma atualização para vocês. Agora para falar sobre a volta do exame toxicológico, a volta da obrigatoriedade de se enviar essas informações lá para a social. Essa obrigatoriedade começa agora em agosto, inclusive tem nota orientativa, tem ali nota técnica ajustando os layouts da social e trazendo de volta o evento S2221. Nós vamos falar todos os detalhes aqui nesse vídeo, mas antes já aproveita e verifica a descrição aqui no canal se você não está inscrito. Clica aí no botão de se inscrever e já deixe seu like. Muito bem pessoal, nós tivemos duas portarias que foram publicadas agora em abril. A portaria 612 que alterou a 672 e a portaria 617 que alterou a 671. Eu quero aqui compartilhar minha tela para a gente dar uma olhada nessas duas portarias. Primeiro aqui na 612, ela alterou a portaria 672 para regulamentar a aplicação dos exames toxicológicos por motorista profissional. Pessoal, eu não vou ler toda a portaria aqui, tá? Mas se você tem empregados que são motoristas profissionais, eu recomendo que você leia toda essa portaria. A gente vai ler aqui alguns pontos. O primeiro lá no artigo 60, a realização do exame toxicológico, ali vai dar a base legal, por motorista profissional do transporte rodoviário coletivo de passageiros e do transporte rodoviário de cargas, na condição de motorista empregado, é regulamentada por esta sessão. Parágrafo único. O registro da aplicação do exame toxicológico que trata o CAPT será realizado com a transmissão das informações ao sistema simplificado de escrituração digital das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, que é o nosso querido E-Social. Ou seja, a empresa vai ser obrigada a enviar essa informação do exame para o E-Social. Quais informações vão ter que ser escrituradas ali no E-Social? Identificação do trabalhador, matrícula de CPF, data e realização do exame toxicológico, CNPY do laboratório, código do exame toxicológico e nome e CRM do médico responsável. Artigo 61. Os exames toxicológicos serão custeados pelo empregador, que traz o período que deve ser realizado, previamente na admissão, periodicamente no mínimo a cada 2 anos e 6 meses na forma do anexo 6 e, por ocasião, do desligamento. Aqui ele vai trazer no artigo 62 algumas exceções. Como eu falei, quero que vocês depois dêem uma olhada com calma. Aqui tem mais algumas informações também que são importantes. Quero que vocês leem depois com calma. Mas bora aqui para outro ponto que eu achei interessante aqui. O empregador, diante do resultado positivo em exame toxicológico periódico, providenciará a avaliação clínica do motorista empregado quanto à possível existência de dependência química de substâncias que comprometem a capacidade de direção. Quando a avaliação clínica realizada indicar um quadro de dependência química, a organização deverá emitir a CATE, caso haja suspeita de que a dependência tenha origem ocupacional, afastar o empregado do trabalho, encaminhar o empregado à previdência social para avaliação da incapacidade e definição da conduta prévia a ser definida após a realização da perícia. E reavaliar se foi o caso, os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no programa de gerenciamento de risco PGR. Aqui vocês estão vendo já que isso aqui é matéria de saúde ocupacional. Então é importante, caso você tenha uma clínica de SST, encaminhe essas portarias para eles. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para eles também estarem acompanhando de perto a volta aí dessas informações lá para o E-Social, tá bom? O empregado poderá desenvolver programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas entre os motoristas profissionais empregados, dando-lhe ampla a ciência conforme previsto no artigo 235B da CLT. E aqui tem mais informações, como eu falei para vocês, é recomendável que vocês leem toda a portaria, mas é que ele vai dizer que a portaria vai entrar em vigor quando? A partir do dia 1º de agosto de 2024 em relação ao parágrafo 60 da portaria 672, tá? E os demais na publicação dessa portaria aqui, na data de publicação. Então lá no artigo 60, o que tem lá? É a obrigatoriedade de se enviar as informações lá para o E-Social, certo? Então a obrigatoriedade do E-Social começa a partir de agosto. A portaria 617, que atuou a 671, ela inclui no registro de empregados a aplicação do exame toxicológico do motorista profissional. Então ele vai dizer ali, ó, as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador e do exame toxicológico que deve ser submetido motorista profissional empregado, tá? Então incluiu também essa informação ali no registro de empregado, ok? Então foi essas duas atualizações que tiveram. Lá na E-Social nós tivemos o quê? Nós tivemos uma nota orientativa falando sobre isso. Logo em seguida já foi publicada essa nota orientativa. E também nós tivemos essa nota técnica aqui, de 3 de 2024. Ambas estão aqui. Então a nota orientativa, ela vai dizer ali, ó, orientações sobre a prestação de informações do exame toxicológico no E-Social. Foi publicada no dia 30 do 4. Ele vai dizer o seguinte, A presente nota tem por objetivo orientar os usuários acerca da forma que se deve informar os registros dos exames toxicológicos previstos no parágrafo 6º do artigo 168 do inciso 7º do CAPT do artigo 235B da CLT no E-Social. Obrigação instituída pelo artigo 5º da Lei nº 14.599 de 2023. Orientações. Prestação das informações do exame toxicológico no E-Social. Quem é que está obrigado? O empregador que tenha contratado motorista profissional empregado de transporte rodoviário coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas, tá? Esses que são obrigados a enviar o evento de exame toxicológico. O prazo até o dia 15 do mês seguinte à realização do exame. E em se tratando, porém, de exame toxicológico pré-admissional, o envio deverá ocorrer até o dia 15 do mês subsequente à admissão do empregado. Pré-requisitos. Tem que ter ali um evento de admissão do empregado, seja uma admissão preliminar ou uma admissão mesmo no 2200 do respectivo vínculo. Neste evento, o empregado deverá inserir informações dos exames toxicológicos dos empregados que exercem a função de motorista profissional de transporte rodoviário de passageiros e do transporte rodoviário de cargas. Apenas os exames realizados após o início da obrigatoriedade de envio deste evento serão registrados no social, tá bom? Essa informação é importante. A obrigatoriedade começa em agosto, então, apenas os exames que vão ser realizados a partir de agosto, tá? As informações de exames devem ser enviadas neste evento, independente do resultado ser positivo ou negativo. O exame toxicológico, previsto ali no Código de Trânsito Brasileiro, que for aproveitado, desde que realizado após o primeiro de agosto, também devem ser informados neste evento. Isso aqui ele está falando, pessoal, dessa informação que eu não li aqui, mas está aqui também, tá? Está falando estes pontos aqui, caso a empresa queira aproveitar o exame, tá? Então, depois dá uma olhadinha aqui no artigo 62, certo? O campo Código Sequencial do Exame deve ser informado no formato, ele vai dar aqui o formato, sendo que o A é o sequencial e o 999 é o número de sequência do exame. Beleza? Então, essa aqui é a nota orientativa. Aí nós temos a nota técnica, ok? Que vai trazer de volta o evento 22-21, e aí ela traz ali a inclusão do evento 22-21, traz a inclusão dele também lá na tabela 9, no anexo de tabelas, e traz as regras de validação ali que são relacionadas ao evento, tá bom? Aqui, ele está dizendo aqui que vai estar disponível a partir do dia 30 do 6 no ambiente de produção restrita, que seria o ambiente de teste da social, e a partir de 1º de 8 no ambiente de produção, que já é o ambiente de validade jurídica. Minha recomendação, pessoal, se você tem motorista profissional empregado, que é obrigado aqui, ó, motorista profissional empregado do transporte rodoviário coletivo de passageiros e do transporte rodoviário de cargas, conversa aí com a tua assessoria de SST, já dá uma olhada nessas portarias, já alinha, já faz levantamento de custo, caso a empresa não esteja regular, para poder cumprir essa obrigatoriedade. Em muitos casos, você sabe que a contabilidade ou o DP vai acabar enviando essas informações, mas se você tem assessoria de SST, já alinha isso diretamente com eles, quem sabe eles não estão nem sabendo dessa mudança, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha com calma. Qualquer novidade, eu venho aqui e faço um novo vídeo para vocês. É isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like, se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho